O Fernando tem essa informação que o casamento, acredite você, é claro que você acredite, está em baixa. Número de uniões cai pela primeira vez em seis anos aqui na região. Pois é, em 2009, pela primeira vez em seis anos, o número de casamentos na região caiu, segundo estatística feita pelo IBGE, que foi divulgada agora. No total das oitenta e nove cidades da região, o número de casamentos recuou quatro e meio por cento. De dezenove mil seiscentos e cinco em dois mil e oito, caiu para dezoito mil setecentos e treze em 2009. A região seguiu a tendência nacional, já que no país também houve um recuo de dois vírgula seis por cento. Divórcios e separações judiciais também recuaram na região, onze vírgula cinco por cento e quatro por cento, respectivamente, nos anos de dois mil e oito e dois mil e nove. No caso de Ribeirão Preto, a queda no número de casamentos foi um pouco menor, de três mil trezentos e oitenta e um matrimônios em dois mil e oito, para três mil trezentos e quarenta e oito no ano seguinte, uma variação negativa de apenas um por cento. Já os divórcios recuaram dezoito e meio por cento em Ribeirão e as separações judiciais, dezenove vírgula sete por cento. Tá aí, portanto, uma queda no número de uniões. A verdade é que talvez não é que a população esteja casando menos, talvez esteja formalizando mesmo a união, né? Eu acho que o Código Civil já dá essa facilidade, é o mecanismo que as pessoas têm adotado de juntar os trapinhos sem, na verdade, oficializar essa união. Então, talvez, não que o casamento esteja diminuindo, mas, na verdade, as uniões formais estejam realmente diminuindo, porque o Código Civil já dá essa facilidade, já dá os direitos. A união estável. A união estável, chamada, então, não é a realidade de você passar por todo aquele ritual, né? Aquela chamada satisfação à sociedade que é dada através do casamento religioso, até da própria assinatura do contrato, né? Do registro civil. Exatamente. Então, já que o Código Civil garante direitos iguais, direitos plenos para as uniões estáveis, então, na verdade, esse seja o modelo adotado pelos casais.